Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a bordo do canal Marcelo Trentini. Hoje não é um vídeo de voo, mas é um vídeo de um conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por acaso você faz ideia de como se faz uma maquete dessas? Bom, esse aqui é o King Air C90 GT, o papapapá Alpha Mike Charlie. Foi nele que o canal Marcelo Trentini começou a ter os primeiros vídeos de grande sucesso. Esse King Air C90 GT de matrícula Alpha Mike Charlie. E vocês vão ver como o Istael Porto fez essa belíssima maquete a partir de um bloco de madeira. É isso mesmo pessoal, esse avião riquíssimo em detalhes foi construído todo na madeira. Então roda a vinheta do canal e depois veja como é essa obra-prima que foi feita. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.